Música Olá galera, aqui é o Gustavo do Metal Open Mind Hoje estou aqui de volta ao Alphaville Pra fazer mais um programa aí pra vocês Hoje sobre isso Música Caras como eu, bateristas Vamos falar, vamos trazer aqui 10 bateristas Música Todos eles sensacionais, cada um no seu estilo Os meus são escolhas mais óbvias São caras, todos eles considerados Música Música Os melhores do mundo, no seu estilo Então, se liga aí Hoje é dia de batera no Metal Open Mind Música Bom pessoal, estamos aqui mais uma vez na casa do Edilson E hoje, o Edilson deu a sugestão e eu aceitei na hora, né? Hoje a gente vai falar sobre bateristas Eu que também sou baterista, então pra mim eu estou bem à vontade Pra falar sobre o assunto Então, tal como o episódio passado, né? Que a gente falou sobre 83 Se você não viu, pode... É... Tem aqui nos... Nos nossos links relacionados Aqui no Youtube, você pode ver nosso vídeo E hoje É... Eu vou falar aqui de 5 bateristas É... Que eu aprecio muito O Edilson vai fazer a mesma coisa E a gente vai citar E mostrar Alguma memorabilia CDs ou DVDs Que esses músicos Gravaram durante as suas carreiras, né? Muitos deles ainda estão ativos até hoje Outros já faleceram Mas enfim Hoje o assunto é bateristas Então se você curte o assunto Se liga aí Vou passar aqui pro Edilson Ele vai começar com a sua primeira escolha Quem é? Então, antes de falar da escolha Só pra deixar bem claro, né? Que eu tenho certeza Que você vai escolher Os bateristas mais técnicos Enquanto eu optei Por uma coisa mais emocional Então as minhas escolhas Elas não são pautadas Na técnica É... Realmente na parte que Um baterista Conhece muito melhor É... O que me chamou mais atenção É aquele feeling Ou... Quando eu conheci Como eu conheci E o primeiro que eu escolhi Aqui está Uma raridade Ah... Vou tirar Esqueci de tirar do plastiquinho Vou tirar do plastiquinho É o Cliff Bunn Do Iron Maiden Que gravou Os primeiros discos Do Iron Maiden E esse aqui Esse EPzinho É muito raro Eu me lembro de ter comprado Na versão vinil Com cinco músicas E este álbum aqui Tem o show completo Do Japão Daquele período Inclusive um solo de bateria E falando um pouquinho Do Cliff Bunn em si Uma história interessante É que ele começou Na banda Samson Ele gravou dois singles Com o Samson Enquanto o Thunder Stick Que era o baterista Do Iron Maiden Gravou algumas coisas Com o Maiden E eles trocaram Fizeram uma troca E o Thunder Stick Foi pro Samson Onde ele ficou mais conhecido Tocava dentro de uma jaula E o Cliff Bunn começou A sua carreira Com o Iron Maiden Com a máscara Com a máscara Chegou a lançar Dois discos solos Que são bem comerciais Não são interessantes Mas o que me chama Muita atenção É a pegada do Cliff Bunn Então eu sempre gostei Bastante Da força Do torque dele Da batida Então O primeiro disco Do Maiden Que eu escutei Na verdade foi O The Night of the Beast Mas o que me chama A atenção Não foi o baixo Do Steve Harris Que todo mundo Estava assinando o baixo Mas foi A Hunt of the Hills A entrada de Hunt of the Hills Que é sensacional Então Fica aí a sugestão Para você escutar Começar por Hunt of the Hills Ou escutar Essa faixa Embora a The Night of the Beast Seja um clássico Mas o que chamou Muita atenção Para mim Foi o trabalho Do Cliff Bunn Lembrando também Infelizmente Ele já faleceu Ele teve a esclerose múltipla E acabou falecendo E uma coisa curiosa Que eu descobri Quando eu estava Montando o programa É que ele faria Aniversário agora em março Então nós estamos Ele faria aniversário No dia 12 de março Então eu estou mais Aproveitando também Para dar um Feliz aniversário Para ele Onde quer que ele esteja E ele foi muito Bem substituído Pelo Nick McBrain E trocando também Uma troca Porque o Nick McBrain Estava no Trust Uma banda francesa E tocou com o Cliff Bunn Que ficou em dois ou três álbuns No Trust E depois ele começou a pipocar De banda em banda Tocou no Gog Magog Com o Paul Diano E acho que o último trabalho dele Foi... Prime Antes Também Prime Antes Mas o último trabalho dele Foi um trabalho bem legal Que é subestimado Que é com o Snyder Exatamente Que é o Desesperado E esse disco aqui É edição limitada Do Fan Club Do Iron Maiden No Japão E eu comprei De um mexicano Então O disco viajou o mundo Do Japão para o México E do México Aqui no Brasil É um Digipec Vem lá com o seu OBI Que os caras tanto gostam Os colecionadores Tem aqui Encate Então É realmente uma raridade E se você achar ele por aí Compre Se você tiver dinheiro Claro Então tá aí o primeiro Matéria de hoje O Cliff Bunn Bom pessoal A gente falou aqui do Cliff Bunn E eu também vou falar agora De um baterista Que também já faleceu Ele faleceu muito jovem ainda Com 32 anos Mas pra mim É um baterista fora de série Ele só tocou no Led Zeppelin Olha o spoiler aqui E Pô O que falar do Jason Bohan Do Aliás John Bohan Eu não confundi com o filho dele Que depois Também é baterista Inclusive É Fez parte De uma das reuniões Do grupo Anos mais tarde Mas O que eu queria dizer Aqui do John Bohan É que ele Gravou nove álbuns Com o Led Zeppelin Os dois primeiros Foram lançados Em 69 No ano que eu nasci São o Led Zeppelin 1 e 2 São clássicos absolutos Da banda Só que a banda Só começou a fazer sucesso Mais tarde E Praticamente Basicamente Aliás Com esse álbum aqui Com o Você não vai ver nome nenhum Nem da banda Nem do título Mas ele é conhecido como Led Zeppelin 4 É o quarto álbum de estúdio Do Led Zeppelin Cara Esse álbum aqui É um álbum que tem pra mim Uma das músicas mais belas Da história do rock Que é a Starry to Heaven Mas também tem clássicos Como Black Dog E Rock and Roll Então É um disco excelente E essencial Acho que vendeu mais de 30 milhões de cópias Foi o disco Que mais Que o Led Zeppelin Mais vendeu na história dele E Eu trouxe aqui Alguma memorabilha também Pra mostrar Isso aqui É um book set Lançado pela La Fonte Eu ganhei há uns dois anos atrás Presente de aniversário E Embora não traga Nenhum Disco Nenhuma música Junto Cara Esse Esse Book É excelente Porque ele traz Reproduções De posters De Credenciais De flyers Da época Então é muito bacana Cível histórico É Vou dar um exemplo aqui De show Então pra além de contar Toda a história da banda Inclusive Falando também sobre a morte Do John Boha Que foi uma morte assim Um pouco Parecida com a do Vocalista do A.C.D.C. Do Bon Scott Do Bon Scott Então o que aconteceu Em setembro de 1980 Eles estavam viajando Do estúdio Pro hotel E naquele dia Ele bebeu muita vodka Desde o café da manhã Dele foi Quatro vodkas Quádruplas E um pedaço de presunto Esse foi o café da manhã Dele E naquela noite Ele ainda continuou bebendo O dia inteiro Por que ele bebia tanto Ele era um cara muito familiar E ele Quando ele estava na estrada Em turnê Ele tinha muita ansiedade Ele queria voltar pra casa Pra ajudar Das pessoas que ele mais gostava Da família dele Então ele Pra suprir essa ansiedade Ele bebia muito E Naquela noite fatídica Ele acabou Sendo sufocado Pelo próprio vômito Tal como o Bon Scott Aqui Uma história parecida Mas muito triste também E E ele acabou falecendo E Ele era uma peça Tão fundamental Na banda Que dois meses depois Da morte dele A banda anuncia A dissolução E Apesar de Anos mais tarde Eles terem feito Pontuais shows De reunião A banda nunca mais Levou nada Inédito Então Toda a discografia Essencial do Led Zeppelin São aqueles nove álbuns Que o John Poe Engravou E tem um álbum Póstumo Que é o Koda E Eu trouxe mais uma coisa Pra mostrar aqui Rapidamente Que é esse DVD Que é o Family Tree Esse DVD É É muito bacana Porque ele traz Um CD Com Participações especiais Na verdade Não é nenhum São materiais Que Integrantes do Led Zeppelin Gravaram ao longo Do tempo Com outros artistas Então tem participação Dark Clapton Jeff Beck Entre outros Mas o mais interessante É o DVD Que é uma história Um mini documentário Que conta a história Do Led Zeppelin Desde os tempos Dos primórdios Que o O Jimmy Page Ele era do grupo Yardbirds E ele saiu da banda E queria montar Uma nova banda E ele acabou descobrindo Um jovem cantor Chamado Robert Splant Que tá vendedor Né? Não, não Por acaso Naquela altura Ele cantava Já numa banda Chamada Band of Joy E Na banda dele Tocava John Poehan Então ele E aconselhou Eu vou Mas leva esse batera Que é muito bom E depois eles chamaram O John Paul Jones O John Paul Jones E o resto é história Led Zeppelin Uma banda Fundamental Na história do rock É Sabe? Eles são considerados Como Embora não seja Heavy Metal Como a gente Ouve Né? O rock pesado É o rock pesado Mas eles é que deram Início Não só A música assim Mas Porque eles tinham Muita coisa Psicadelia Né? Eles foram Durante algum tempo Eles foram considerados Como A sementinha Do Heavy Metal Né? E Depois enveredaram Para outros Eles traziam influências De outros estilos Como jazz O blues Até Rockabee Enfim Reggae Eles foram Uma banda Muito conhecida Por trazer Outras influências Na sua música De outros estilos Então é uma banda Fundamental Led Zeppelin Aproveitando Então eu vou Perguntar Para o Gustavo Que pode falar Mais sobre isso É verdade Que o baterista Da banda É sempre o cara Mais excêntrico? Cara O mais excêntrico Sei se é Mais excêntrico Não sei se é uma coisa Que você sempre olha Assim O baterista É o cara Que tem os atos Mais insanos Eu lembro Do Van Halen Sim Com a sua bateria Monstruosa Virando de ponta cabeça Aí você pega O Motley Crue Também ali Os caras sempre Tem umas histórias Pra chamar atenção Exato Até porque o baterista Tá sempre lá no fundo Na escondidinha Então alguns Bateristas Eles querem Eles acham Que eles são Artistas Nem todo baterista É artista Tem baterista Que é só Toca a bateria Mas tem alguns Bateristas Que também são Músicos E são artistas Também Então querem mostrar Um álbum mais Para o espetáculo Ok Você vai falar de quem? Eu agora vou falar De um outro cara Um pouco menos conhecido Aqui está O álbum Na banda Trouxe um Picture disc Para vocês Pouco conhecido Nossa Bob Reiner Bob Reiner Do Anvil Não é do mainstream Mas é um batera Que eu gosto muito Principalmente Se você conhece Se você não faz E vale a pena escutar A música Mash of the Krabs Instrumental Curtíssima Mas onde ele arrasa Dois mundos Eu acho que ele é o rei Da virada É impressionante O que ele consegue fazer E não só Pela parte De ele tocar Mas o que ele consegue Enfiar no meio da música E continua a música Fluindo bem Então ele é um cara Que eu sempre me chamo A atenção por isso A primeira coisa Que eu sempre escuto Nas músicas do Anvil É o prestar atenção Na bateria Para quem não conhece o Anvil É uma banda heavy speed metal Ele surgiu junto ali Com Metallica Com Raven Eles são do Canadá E o quarteto O primeiro disco deles É o Hard and Heavy Na verdade Se chamou Lips primeiro Que é o nome do vocalista Depois relançado Como Hard and Heavy É um rock Tipo Na pegada Existe um pouquinho Mais pesado Sim Com este álbum Aqui Todo mundo O nome já destruiu Metal on Metal Então realmente A banda Começou a mostrar A que veio E aqui pra mim Só tem clássicos Assim como o outro álbum Deles logo vem seguindo Foi Damn in Fire E eles estão ativos Até hoje Estiveram Tocando alguns álbuns Com estilos diferentes Chegaram a tocar até Speed Metal Apelaram com uma fase Mais desse groove Com Speed of Sound E o último disco deles Eles retornaram Os últimos Pelo menos os últimos 3 4 discos Retornaram ao tradicional Bad to Basics Bad to Basics E uma coisa interessante Do Rob Hainer É que além De ele ser baterista Ele é pintor E o último disco deles Anvil is Anvil A capa Quem pintou Foi o Rob Hainer Mas essa não é a pintura Que me chama Atenção No documentário Do Anvil Aparece uma pintura Que é um Cocô O cara pintou Uma privada Na entrada Na casa dele E se você gosta Do Rob Hainer E da arte dele Está à venda Você entra no site Pessoal dele RobHainer.com As pinturas estão à venda Você pode comprar Uma das pinturas Não sei se vende com moldura Ou não Não vi os detalhes Mas elas não são muito caras Não Uma fase de 40 dólares Algumas 60 dólares Então para quem gosta De arte E também gosta de batera Fica aí Rob Hainer E conheça a banda Anvil Um detalhe curioso É que outro baterista Que também pinta É o Les Lurit E o Les Lurit Inclusive Era fã de Anvil Porque o Anvil Ele participou De alguns festivais No início da década de 80 Onde todas as bandas Se tornaram famosas Bon Jovi Enfim Várias bandas Naquela altura Começaram a fazer aquela coisa De turnê de estádio E não sei o que E o Anvil Foi a única banda Daquela época Que não estourou Uma coisa que falam Eu aconselho Desculpa só Mas é uma coisa Que algumas pessoas comentam Até o próprio Lips O vocalista comentava Que o Anvil Só não estourou Porque eles tinham Muitas letras De músicas sexistas Isso Então você pega Jack Hammer Bust Burt Jerky E aí foi uma coisa Que a banda De um período Trocou Eles se tornaram Um pouco mais comerciais Para ver se conseguiu Atingir o mainstream Tentaram com alguns Discos E não funcionou E ele chegou A época Eu lembro que O próprio Lips Falou assim Nós nunca mais Vamos fazer uma letra sexista Porque isso daí Não está virando Para a banda E é claro que isso Talvez não tenha sido isso E os últimos discos Tem letras sexistas Eles voltaram A gravar algumas Com cunho Eu na verdade Não vejo nem sexista Mas um cunho Mais engraçado Cômico Levando o lado Engraçado da história Então um desses motivos Talvez Que a própria banda Assumia Por não ter atingido Como outras bandas Talvez tenha sido A linguagem Que eles usavam E eu aconselho Eu li o livro E depois tive que adquirir Esse DVD aqui Que conta Na verdade é um filme É um documentário Sobre a história do Anvil E é muito legal Porque você vê a banda Crescendo, crescendo, crescendo E depois Indo lá para baixo E esse filme aqui Ajudou Eles voltarem Pelo menos em termos de É um de mainstream Tem que uma cena No filme Que é deprimente Que eles vão tocar Numa cantina italiana Ninguém está nem Prestando atenção Tem uns caras lá E aí na hora de Cobrar o cachê Não tem cachê Exatamente Que quem fazia o cachê Era a namorada do baixista Uma coisa assim Como é que uma banda Desse porte Você transforma No fundo do poço Você transforma Uma coisa tão Sabe E é triste de ver isso E aí você vê artistas Como o Laius Urich Falando bem da banda Que tocavam juntos A gente abria Para os caras E uma coisa muito legal Nesse DVD É que a gente vê A amizade do Robin Hemer Com o Lips Sim E com certeza Com certeza Eles tiveram muitas brigas Durante a carreira Mas a amizade Manteve eles juntos E mantém até hoje Uma banda que está nativa Então quem não conhece Angel Robin Hemer Puta Acima e Embaixo Um puta no batera Desde o início Não foi uma baterista Que foi evoluindo Não Desde o início Ele já detonava Então quem gosta de batera E tem uma música De um outro disco Que chama-se White Reno Que é um solo de bateria Uma coisa muito rara De ver hoje em dia Uma banda colocar Num disco Que não é ao vivo Num disco de estúdio Um solo de bateria Eu acabei não falando O Corran também Ele tem a Mob Dick Que é do Let's Reapling 2 É uma música Começa um princípio de música E depois é um solo de baterista De bateria E eu até fui pesquisar Não é muito comum Um solo de bateria Em alvos de estúdio E ao vivo Esse solo de bateria Eu mal indico Chegava a ter até Meia hora de duração Então Cara, não é pra qualquer um Fazer solo de bateria Num disco Não é pra qualquer um É fantástico Ok Qual é o próximo, Gustavo? Qual que é o próximo? Deixa eu ver Ah, o próximo Cara, é um baterista Que eu Sou apaixonado por ele Até hoje Desde que eu conheci Demorei pra gostar Dessa banda Vou falar Mas é um cara Fora de série Ele já foi considerado O melhor baterista Do mundo Inúmeras vezes Por revistas especializadas É um cara Fora de série Também do Canadá Ele começou a tocar Muito jovem E no final da adolescência dele Ele foi para Foi para os Estados Unidos Não conseguiu nada Ele queria ser músico Queria tocar Ele tinha muitas influências Até de John Boe Que ele também gostava Mas também de bateristas Das big bands Do jazz E ele Meio frustrado Não conseguiu nada Não conseguiu nada Com busca Vocês E o Pirt Eu sempre falei o nome do cara errado Então Rush Cara Esse álbum aqui É o álbum Mais popular Do Rush Vendeu? Milhões de cópias Tenho quase todos os CDs Do Rush Mas eu destaco Esse em particular Porque esse foi Meio que o divisor de águas Numa altura Que eles Começaram Dar uma guinada Na sonoridade deles Eles começaram Com o rock and roll Assim mais Numa pegada Assim mais Hard rock Mas depois foram Enveredando Para a coisa Do progressivo Inclusive O primeiro disco Do Rush É com outro baterista E o Neil Pert Quando ele voltou Dos Estados Unidos Alguém disse Ah tem uma banda Que lançou um disco E estão precisando De baterista Eles despediram O baterista dele Acho que o cara Tinha diabetes E tinha uns problemas De relação Com os outros integrantes Então eles Gravaram o disco Que é o Rush Que é um sem título Primeiro álbum Em 74 Ele fez um teste Com a banda E duas semanas Depois Já começava a turnê Então ele teve Duas semanas Para aprender As músicas todas E desde mais Nunca mais largou Se bem que É longa carreira De inúmeros álbuns Tantos anos E recentemente Ele anunciou Que ele não vai mais Fazer turnês Porque Acho que ele está Com um problema Nos tendões Dos dedos E se torna Muito difícil Para ele Continuar Com as turnês Mas é um cara Quem conhece A história do Rush Sabe que é um cara Espetacular E eu trouxe também Aqui para mostrar Esse DVD Que é um DVD Na verdade Chama ele Beyond the Lighted Stage É um documentário Também Que conta toda A história Espetacular Esse documentário Conta toda a história Do Rush Inclusive A fase mais negra Que o Neil Punt Passou Ele teve Cinco anos Fora da banda Não é fora da banda A banda entrou Em um diato Porque aconteceu Uma fase negra Na vida dele Faleceu A filha dele Na altura A filha única Num acidente de carro E Dez meses depois Faleceu A esposa dele Devido a um câncer E Ele nessa altura Mexeu muito Com a cabeça dele E ele agarrou Na moto dele E foi viajar Para os Estados Unidos Dizem as lendas Que ele percorreu Quase 90 mil quilômetros De moto Durante esses cinco anos E o mais legal Nesse DVD Que os outros integrantes Falavam para ele Olha Quando você tiver legal E quiser voltar Volta A gente não vai fazer nada Enquanto você Seu lugar está guardado Exatamente E eles esperaram Foram cinco anos Acho que isso é uma coisa interessante Nas bandas Que tem uma unidade Ou seja É uma banda Uma coisa muito rara A gente vê hoje em dia Que é um grupo De realmente Pessoas que se dão bem E mantém essa unidade Não apenas assim Eu não gosto de você Você está fora Vou contratar alguém Para ficar no seu lugar E quem manda aqui na banda Sou eu e meu outro amigo É muito raro A gente conseguir ver hoje Bandas Que mantém essa Realmente unidade familiar Que era muito comum Nas bandas dos anos 70 Porque eram músicos Que passavam o perrengue juntos Que conviviam juntos Então E acho que Percebem Que é necessário Ter essa união Praticamente familiar Uma carreira tão difícil Do músico Que vive de turnê Ver pouca família Exatamente Então uma curiosidade interessante Sobre o Rush Quando o Newberto Voltou para a banda Eles gravaram o álbum Vapor Trails E a turnê desse álbum Veio para o Brasil Pela primeira vez Eles tocaram em São Paulo E no Rio de Janeiro Em São Paulo Foi para 60 mil pessoas E no Rio de Janeiro No Maracanã Para 40 mil pessoas E esse show Está nesse DVD aqui Do Rush em Rio E eu não estava no Brasil Nessa altura Vivi em Portugal Eu não pude assistir o show Mas fiz questão De ter em DVD E uma curiosidade Desse DVD É que em algumas músicas Instrumentais da banda Como a YYZ Por exemplo O público canta As músicas Não tem letras Mas o público Canta os riffs Então você vê Uma multidão Coral Cantando músicas Instrumentais E é um fato Que até mexeu Com o comporte Com a banda Essa é a diferença Entre a banda Progressive Que me desculpem Os que curtem Rock Progressive Entre o progressivo Que é uma masturbação Instrumental Que é só para ver Se o cara toca Ou bem ou não E o progressivo Que é realmente Uma música Agradável A gente sabe Não vou citar nomes Mas que tem bandas Que vêm disso Que são músicos Que fazem músicas Para músicos Enquanto o Rush A gente percebe Que é música Na sua assepsia Na sua essência Exatamente Então olha Quem é baterista Com certeza Conhece o trabalho Do Newport Newport E quem não conhece Eu aconselho vivamente Olha Tem uma discografia gigantesca Depois eu vou mostrar Que os álbuns que eu tenho Vale a pena Confira Rush Newport Agora Vamos falar de um batera nacional Se você está visitando alguma banda do Brasil Eu vou falar primeiro Antes de mostrar o disco De quem é o batera Eu escolhi o Ricardo Confessori Muito conhecido pelo seu trabalho No Angra E no Xamã E atualmente tocando na banda Tierra Mística Só que o Ricardo Confessori começou Ou estreou A sua carreira Numa banda muito legal De hard rock Pesado Rock pauleiro Eu diria Chamada García E García Eu lembro Que tocava no Black Jack Que eles tocavam direto lá Então eram dois irmãos Um deles em frente A gente já morreu O Ali e o Mário Que faleceu O Mário era um guitarrista E vocalista E o Mário era um baixista E tecladista E tinha um moleque Que ajudou eles a gravar esse disco Esse moleque é o Ricardo Confessori Então se você curte o Angra Curte o Xamã Gosta do trabalho do Ricardo Confessori Que é um putz De um baterista Já que ele está falando Aqui ó Angra, Xamã Albums aí Procure esse álbum Que está fora de catálogo A versão em vinil Tem uma capa diferente Até mais bonita a versão em vinil É difícil de achar Muito difícil de achar E esse disco tem músicas Muito legais De hard rock Então você não vai achar O baterista se destacando Mas você vai achar Uma banda trabalhando junto Uma banda coesa Então o teclado É um teclado legal Não é aquele teclado Só caminha de gato Então é muito legal Essa banda Para quem curte o hard rock Você gosta de purple Led Zeppelin também Embora não tenha tanto teclado Vale a pena você conhecer O Garcia E Garcia Para ver os primórdios Do Ricardo Confessori Que já mostrava Ser um grande baterista Nesse período Mas fica aí a dica Conhecer o Garcia E Garcia What now? É, tem muito batera Bom aqui no Brasil Mas hoje Na minha lista Não tem bateras Do Brasil Tem dois Dos Estados Unidos Um deles Eu vou falar Agora Sobre ele É um cara Muito conhecido Pelos Não só Pela banda principal Que ele ajudou A fundar Ele tem 25 anos Nessa banda Que é o Dream Theater Mas ele é muito conhecido Também Com os inúmeros Projetos paralelos E muito provavelmente Por causa Desses projetos paralelos Que ele acabou sendo Demitido Do Dream Theater Mas enquanto ele esteve lá Ele gravou Inúmeros álbuns E eu destaco aqui Esse álbum Me marcou Não é o primeiro álbum Do Dream Theater Na verdade É o segundo álbum O primeiro Com o James Labrie Com o vocalista É o que estourou O que fez a banda estourar Exatamente E não só Fez a banda estourar Como fez Consolidar Um estilo Que às vezes Tinha algumas bandas Que tocavam Esse heavy metal Com influências De rock progressivo Mas ainda Não tinha O metal progressivo Não tinha se estabelecido E essa banda Que o Dream Theater Triou estilo Ajudou a definir Esse estilo E hoje em dia Centenas de bandas Não digo que copiaram Mas se basearam Nessa coisa De canções longas Super técnicas Super trabalhadas E em especial Esse disco aqui Para mim Me marcou Por causa das canções Que eles tinham Canções Marcantes Então esse álbum Para mim Eu tenho inúmeros álbuns Do Dream Theater Eu não vou mostrar Vou falar uma coisa Então Já que é para falar De coleção Eu vou ver se eu acho Aqui enquanto você Conta o Dream Theater O Inner Sanctum Que é a banda Que era tipo Um Judas Priest Onde Ele Praticamente Vamos dizer assim Iniciou a sua A sua discografia Eu acho que é O primeiro registro Dele como baterista Era uma banda Que era muito Heavy metal tradicional Que lançou só esse disco Eu tenho aqui Na minha coleção Enquanto o Gustavo vai falar Vamos ver se eu acho Aqui vai mostrar para vocês Eu tenho Muita coisa para falar Do Mike Portnoy Vou tentar ser Mais conciso Mas ele formou O Liquid Tension Experiment Que é uma banda Instrumental Com dois integrantes Do Dream Theater O Petrute No guitarrista E o O tecladista também Com o baixista Do Kim Crimson O Tony Leaven Então Também para quem gosta De som Totalmente instrumental E tem uma curiosidade Eu tenho aqui para mostrar O que é Liquid Tension Experiment E a curiosidade Sobre esse disco É que eles Iam para o estúdio Sem nada preparado Então As músicas Eram criadas On the go Põe para gravar Eles começavam a tocar E saia uma monstruosidade De música Para quem curte Música instrumental Só instrumental E Aqui só para mostrar Inner Sanctum Inner Sanctum Linha Judas Christ Com Um trabalho de bateria Já excepcional Que já chama a atenção O disco é independente E está fora de catálogo Então se você encontrar Por aí também Compre antes que acabe E outra banda Que ele também gravou Ele ajudou a fundar Com caras importantes Da cena do Progressivo Baixista do Marillion O vocalista Tecladista do Spox Bird E o guitarrista Do Flower King Todas as bandas Super conhecidas Do rock progressivo E Uma onda Um pouco Diferente do Dream Theater Então O Mike Portnoy Foi um cara Que foi buscando Nos trabalhos Paralelos Foi buscando Outros tipos de som Ele gravou Com Winnery Dogs Que é um outro projeto Mais recente Já veio para o Brasil Com o Billy Sheehan E com o Hitchcock Na guitarra É um trio Espetacular Mais hard rock E numa pegada Mais hard and heavy Ele também gravou Com Adrenaline Mob Então A lista é imensa De projetos paralelos Do Portnoy É um batrista Super técnico Mas Excelente Quem é batrista O Dream Theater Durante a carreira Eu confesso Que eu Acabei ficando Um pouco cansado De alguns discos Mais recentes De uns 10 anos Para cá Mas Foi um grupo Fundamental No início Dessa coisa Do metal progressivo E eu aconselho Vivamente Mike Portnoy Perfeito Dos E Transcrição e Legendas por Quintena Coelho